E agora chegou a vez de embarcar no mundo das palavras e viajar, como a gente sempre fala, sem sair do lugar. São as nossas dicas de livros. A primeira sugestão de hoje é o seguinte, as aventuras de Pi. O livro narra a aventura do jovem Pi, um menino indiano de 16 anos, filho do dono de um zoológico. Depois de perder sua família, seus sonhos e seu futuro no naufrágio do seu navio, Pi terá que sobreviver em um bote, um vasto oceano, com uma tripulação composta por um tigre, uma zebra, uma hiena e além disso um orangotango. São animais selvagens, ferozes e letais. Bacana, as aventuras de Pi. A outra sugestão de hoje é o bolo de avó. Esses livros de receitas sempre fazem maior sucesso, né? Oh, gente, que saudade da infância, hein? Daquelas receitas que só as avós sabiam fazer. Bolo de avó traz 60 receitas fáceis, econômicas e com aquele gostinho de infância. Mais do que um simples receituário, é um livro para se ter na cozinha e para presentear também amigos e parentes. Bolos de cenoura, de milho, de laranja, de chocolate, enfim, é uma diversidade aí de receitas. Esse é o livro com aquele gostinho de bons tempos. Sem dúvida nenhuma, né? Bacana, livro de receitas aí para a galera. E a última dica de hoje é o que está acontecendo com o meu corpo. Olha, o livro que fala sobre o momento que a menina começa a entrar na adolescência. São muitas perguntas, dúvidas e também curiosidades que invadem as mentes dessas futuras mulheres. E sobre esse assunto que o livro O que está acontecendo com o meu corpo aborda. Nesse livro, as jovens leitoras terão acesso a uma conversa franca, sensível e sem rodeios sobre a mudança no nosso corpo. Com ilustrações, relatos reais de adolescentes e uma introdução para os pais. Esse livro constitui um guia essencial sobre a puberdade, saúde para as meninas e isso tudo a partir dos oito anos. É uma grande dica também para os pais. E esse mesmo livro tem também na versão masculina, ou seja, para os meninos. Bacana, né? Bacana esse livro.